Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, Random Games falando e hoje trazendo pra vocês o resultado da conta 55k level 81 Vocês gostaram dessa conta? Que bom, agora vou fazer o resultado aí, como eu falei que ia fazer Quase chegando a 5 mil inscritos aí galera, vamos lá, vamos compartilhar, deixar o like aí E vamos logo pro resultado, pro que interessa, a conta tá aqui, salve pro que? Silvestre, é isso? Skyrends? Bom falei, o computador é pequeno, mas vamos lá então, tá aqui o sorteio tá galera, comentário de vocês Agora vamos aqui sortear, de um número de 1 a 1000, tomara que saia de primeira né mano, que os sorteios geralmente estão saindo tudo demorado Vamos lá, CTRL G é 74 Vamos lá, 74, tomara que já saia logo mano 74 1, 7, 4, 9 Caramba, maluco, tirou 76 aqui mano 1, 7, 4, é 74 Vamos ver se alguém tirou, o nego passou batido mano Sempre tem alguém que passa batido 7 426, nada 74, nada né mano 75 mano 81, você passou muito batido mano, eu fico impressionado Não esquece de deixar o like aí galera, ajuda muito Vai ter mais sorteios futuramente, eu não sei quando, mas você sabe que tem Tudo que eu falo aqui no canal eu cumpro 77, ó Caramba 374 Ninguém, eu acho que tirou 74 Eu tô vendo vários números repetidos aqui hein É o que eu falei, botar número repetido não vai ganhar Tem que respeitar quem bota primeiro Ó, 574 de novo Acho que eu vou botar um número repetido cara Além de tá desperdiçando a chance de vocês Quem ganha vai ser o que comenta o primeiro número Se o cara comentou 1 primeiro, por que que tu vai comentar 1 de novo, sabe qual é? Ninguém tirou, vamos lá pro próximo então Próxima rodada Tentar de novo, tomara que venha rápido 936, eu acho que eu vi esse número, vamos lá Vou voltar pro CTRL G 936 Ih rapaz, CTRL G não mexeu não Tá, 936, cadê? 936 Ninguém tirou Nem 900 nego jogou, ó Ah, 950 É 936 Tô passando os comentários rápido Porque além de estar vendo O CTRL G ele vai marcar amarelinho Por mais que ele não aponte a direção Ó, 942 Quase ganha Por mais que ele não aponte a direção O amarelo é o certo de ficar marcado 936, ninguém, mano Nossa, ali Viajei ali, eu pensei que era 936, mas não é não Cadê? 936 Tem muita gente que jogou 700 e 500, né? Ó, 913 976 936 936 Quase ninguém jogou no 900 Só lá, só vê 500 e 700 Sei lá, 967 Bem difícil sair de primeira Foi só uma vez que saiu de primeira 936 Ninguém 915 925 É, ninguém Vamos pra próxima rodada Ah, meu Deus Vocês são muito azarados, cara Que isso Ih, caralho Viajei aqui Pronto 795 É um bom número A maioria jogou 700 aqui É o que mesmo? 795 7 Ó 9 É, contra o G não marcou Vamos ver, né? 975 Como é? 975 795 Ai, quase, hein? Vamos lá Ó 765 749 Tem muita gente que jogou no 700 Ó 753 722 Tem muita gente que jogou no 700 Ai, 763 Cara, eu acho que ninguém tirou, mano Vamos lá, galera Vocês estão muito azarados Não esquece de compartilhar aí Vai ter mais sorteio lá na frente Não sei quando Se vai depender Quem quiser sortear a conta aí pra mim Me chama aí na No Facebook Vai estar na descrição Como sempre tá E vocês me passam a conta E eu sorteio aqui no canal 795 Ninguém, cara Ah, não é possível É, ninguém tirou 785 Ninguém 765 Não dá Outra rodada Lá vamos nós Tá de novo Ah, vem o número aí, mano 795 de novo, mano Vai de sacanagem 915 Não é bom o número 915 Tem impressão que já foi esse número Eu não sei 915 Ninguém joga no 900 915, cadê? 915 915 Ninguém Nada 915 Ninguém Não é possível 913 976 915 Só tem neve que passa batido Mas não acerta E olha que vocês comentaram Pra caramba, hein Aê 915, ó José Escobar Ganhou ele, mano Parabéns Ganhou, mano José Escobar Cadê? Eu comentei Foi lá pra baixo Cadê? Lá no final, mano Aí, ali, ó Ganhou José Escobar É Tá aí o perfil dele, ó Vamos pro salve, então A conta tá aqui Vamos lá Salve Bruno Matheus Mais quem? Salve Naruto Plays Salve Henrique Augusto Salve Thunder Salve Jonathan Salgueiro Salve Ecleode Até eu não sei falar esse nome Salve Kili Salve Rafael Fris Mais quem? Salve Petrís Kenor Salve Guilherme Batista E pronto Bom, galera Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva É isso aí Até o próximo vídeo Valeu!